Na Sociedade Educacional Juliano Varela em Campo Grande, o dia foi de festa. Emerson, carinhosamente conhecido como Buga, acaba de completar 21 anos. Um orgulho para o paizão, que é músico e mandou ver na guitarra. Entre uma música e outra, Emerson e Bruna trocam carinhos. Eles se conheceram há quase dois anos na escola e logo começaram a namorar. É claro que com o consentimento dos pais. Quando vocês foram namorar, você pediu para a mãe dela? Eu falei fratística, eu posso namorar com a sua filha? Pode. Eu não esperava, me pegou de surpresa, mas depois fui indo, fui conversando e pensando melhor, né? Eles têm direito igual a gente, eles têm que ser felizes também, né? E o amor dos dois vai muito além. Acredite ou não, eles estão noivos há cinco meses, com direito a todo o romantismo que a ocasião pede. Eu pedi um casamento, eu venho na minha casa. Dá para você fazer exatamente o que você fez naquele dia, ajoelhar para a gente relembrar? Pode. Você quer casar comigo? Sim. Ai, que lindo! A mãe da Bruna confessa. Nunca imaginou que uma pessoa com síndrome de Down pudesse chegar ao ponto de se casar. E aconteceu com a filha dela. A fase de namorar passou assim, né? Eu aceitei, né? Aí a fase do casamento agora, né? Aí eu chorei muito quando a mãe dele ligou para mim, sabe? Ele falou para mim, eles vão ficar noivos tal dia, né? Gente, eu jurei que eu chorei, eu chorei muito, sabe? Mas de felicidade, sabe? O casamento ainda não tem data marcada, mas os pais dos noivos já estão analisando possibilidades para o futuro dos pombinhos. A gente imagina que pode começar morando, né? A Bruna passa um tempo na nossa casa, ele passa um tempo na casa da Bruna. Quando ele for para lá vai ser mais difícil para a gente. A gente prefere a Bruna lá em casa, com certeza. Mas tem essa ideia também de morar perto. E morar perto que ele vai avançando, né? Ele quer ter a independência dele, né? Isso a gente sabe. O amor entre Emerson e Bruna é comovente. Não se desgrudam nem um minuto. É um sentimento puro, tímido, mas com sede de se aventurar. O amor deles é puro, é sincero, né? Eles estão felizes juntos, gente, né? Por que não, né?